A Operação Madacaru vem sendo realizada em diversos pontos da capital teresina. Na Vila Irmã Dulce, zona sul da cidade, as abordagens foram feitas em motos, carros e até mesmo no transporte coletivo, passando uma maior sensação de segurança para a população. É muito bom pra gente, né? A gente trabalha já com medo, já acontecem vários assaltos aqui dentro do ONG, mas com essa operação que vocês estão fazendo aqui, a gente já fica mais um pouco aliviado, né? Trabalho mais tranquilo, né? Em menos de 10 minutos do início da Blitz, várias armas brancas já foram apreendidas. A gente orienta a pessoa a não andar com essa arma branca exposta, né? É claro que a gente verifica se não tem algum crime relacionado a essa questão dessa arma branca, né? Se não, a gente libera a pessoa, recolhe e encaminha para o distrito, né? Todo esse material. A Operação Madacaru foi planejada de acordo com as ocorrências feitas nas delegacias da cidade. Assim, toda a estratégia que foi montada com a intenção de atender cada necessidade nas comunidades, proporcionando uma maior sensação de segurança para a população. Nós tínhamos dados que apontavam alguns bairros com índice de violência em determinadas áreas, né? E horários, em função desses levantamentos que são feitos tanto pela Secretaria de Segurança quanto pela Polícia Militar, que a Polícia Militar atualiza esses dados ou se baseia nesses dados de 15 em 15 dias, nós optamos por lançar uma operação que seja diária, né? Nesses pontos que indicam através desses dados.